Música Fala Cristiano, boa tarde ouvinte da Rádio Guaí São quatro e meia, vai rolar a bola E vocês estavam mandando abraços, tem uma pessoa que é uma figura de destaque no mundo artístico da música regional gaúcha E que está nos acompanhando agora Meu querido Luiz Carlos Borges Então eu queria aproveitar já nessa largada, ele é gremistão Está nos acompanhando para deixar um abraço para ele Nesse dia em que a Rádio Guaíba comemora os seus 65 anos É uma honra ter toda a comunidade de profissionais da música Que são muito identificados com...